Como é que você vai ver a cada ano aumentando o número de pessoas que vêm aqui para passar nessa brasa? Olha, realmente durante cinco anos que é a minha presença, né Dona Luz? Estamos aqui junto com a família do Sr. Sebastião Menezes. A cada ano aumenta o número de pessoas que vêm para a Ladainha, na casa da Dona Luz. E depois para essa festa e finalmente para o rito de passagem com os pés na fogueira. Bom, muito obrigado pela participação e vamos estar registrando aí, tá bom? Tá bom, tá bom filho. Obrigado. Está faltando muito pouco. É o sentimento da fé. É agora que a adrenalina sobe. Os batimentos cardíacos vão se acelerando. A emoção, como a conta do... A emoção fala mais forte. Estão descalços. E hoje tem mais de dois metros de braseiros. Mais de dois metros incandescentes. Vocês, filhos de Sebastião Menezes. Filhos de Sebastião Menezes. Confere o relógio em você. Olha a hora, minha gente. Você da comissão organizadora. Calma, calma. Calma, calma. Calma aí, daqui a pouco a gente... Ele está ali na concentração. E vem, começou. Rezem, eleve o pensamento aos céus. É a fé, é Deus presente, é a união, é a fé, é a gloriosidade de um povo. Passando sobre o Brasil incandescente nesse momento. Aí está a fé do povo brasileiro, a fé do trabalhador, a pena de casa, a fé. É o sentimento com centenária tradição da foqueia do menino. Pode registrar, pode olhar, comente. Aí está a presença de Deus, aí está a presença da padroeira do Brasil, de religiosidade. É Deus presente, é Deus no coração e na fé. É a família, é a sagrada união. Palmas para eles, palmas, mais curtas palmas, melhorando as palmas. Temos a certeza que Deus está nesse espaço nesse momento. Cantarão e abençoamos. Aí estão, ajoelhados e agradecendo pelas forças alcançadas, pela fé que temos. As pessoas após passarem sob a brasa. E agora nós vamos editar o Jefferson. Jefferson, você mais um ano passou sob as brasas. Graças a Deus, mais um ano cumprido, então só alegria agora, espera o ano que vem, se Deus quiser. E a joia do pé, está machucada? Está suja. Está suja, né? Agora eu tenho aqui uma moça que passou pelo primeiro ano que você passou? Não. Qual é o seu nome? Cristina. Quantos anos já que você passa? Vai matar uns oito anos. E aí, como é que está a sola do pé? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Próximo, preparada para o próximo, agora só esperar o próximo ano. Se Deus quiser. Valeu, é registrando aqui as pessoas que passaram sobre a brasa. Chegar o Marquinhos aqui, o Marquinhos no início da nossa reportagem. Mostra muito tumulto, mas a gente vai mostrando aí, Marquinhos. E aí? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Mais um ano? Mais um ano. 17. Vamos registrar aí. Quantos anos? 17 agora. Valeu, parabéns. Obrigado. É isso aí, como vocês que estão assistindo, podem ver, está um pouco tumultuado, muita gente aqui se compraternizando. Mais uma vez, o programa Faça Imagem registra aqui do Inema, em Paraíba do Sul, a passagem sob as brasa, no dia de São João. É como sonho, é como sonho, eu me dou por inteiro, eu é o meu coração. E ao teu lado. E ao teu lado. E ao teu lado. Eu sempre sigo, já não há mais talvez, a sagreira de ver outra vez. Está bom, mas ele merece o melhor. Vamos cantar com o coração e com a voz. Para Jesus. Meu pensamento vive em você. Vem forte, juntos. Meu pensamento vive em você. Nós continuamos aqui na fogueira do Inema, não é? É a fogueira de Sebastião Menezes. Agora eu vou mostrar as pessoas que acenderam a fogueira. Qual o nome do senhor? Vicente. Ô Vicente, o senhor acende essa fogueira há quantos anos? Eu aqui estou mais ou menos cinco anos. Mas já venho participando antes, desde criança. O senhor, qual o nome do senhor? José Newton. José Newton, o senhor acende a fogueira há quantos anos? Há mais ou menos cinco anos para cá. Que hora vocês acenderam essa fogueira hoje? Oito horas. Oito horas da noite? Isso. Agora botou na brasa, no jeito? É, botamos na brasa, no jeito, e o pessoal aí, o componente passou. Na quinta à meia-noite, a gente tem que esparramar para calar o braseiro. Agora está muito calor aqui e ali no braseiro. Meia-noite esfriou. Meia-noite esfriou? Friou. Por que esfria o braseiro? Só Deus sabe. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Não, não. Obrigado. É a galera que acende a fogueira aqui no Inema. É a galera que acende a fogueira. Eu vou... Assistimos o quarto e último bloco do programa Fatos e Imagens. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência, as pessoas que param a gente na rua, para cumprimentar e para aplaudir aí o nosso programa. Eu quero dizer que nós fazemos esse programa de coração, com muita determinação e pensando sempre em levar o melhor para você. Você, meu amigo assinante da Tec Cable, você que assiste o Canal 5, pois é pensando em você que nós procuramos sempre fazer o melhor. A todos que me cumprimentam, a todos que brincam, põe na tela e tal. Aquele abraço, meu muito obrigado. Às vezes a gente acaba esquecendo de falar o nome dessas pessoas, mas aqui no meu coração, com certeza vocês estão gravados. E aos nossos amigos patrocinadores, o meu muito obrigado por acreditar em nosso trabalho. Está investindo aqui no Canal 5, em especial no programa Fatos e Imagens. Meu abraço. Vai lá para a Vila Isabel, para os proprietários da Farmácia Nazaré, o Serginho e o Márcio, a sua esposa, os funcionários, o Neinha e também a todos os fregueses que estão sempre curtindo o nosso programa. O meu abraço também vai para o Tizé. Alô, Tizé! Aquele abraço. Muito obrigado por estar sempre ligado. E também pela sua esposa, Dona Selma. Vendo enquanto está lá curtindo o nosso programa. Um abraço, um beijo no coração. E eu quero lembrar a vocês que a Farmácia Nazaré, a primeira do bairro de Vila Isabel, sempre atendendo com muito carinho a toda a população do maior bairro de nossa cidade. Quero agradecer mais uma vez a toda a nossa equipe, a todas as pessoas que cederam as suas imagens, que participaram aqui do nosso programa. E vamos encerrando com a certeza do dever cumprido. Encerramos o nosso programa deixando a nossa mensagem. A história depende de quem conta. Tec Cable, Canal 5 e programa Fatos e Imagens fazendo parte da história. Um abraço a todos. Um beijo no coração. Fique com Deus. 真的. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Aqui e See You. Legenda Adriana Zanotto